Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer participa em São Paulo do maior encontro mundial do agronegócio. Vamos saber os detalhes com a repórter Paola De Hort. Oi, Paola. Oi, Daniela. Bom dia. O presidente em exercício Michel Temer participa nesse momento da abertura do Global Agribusiness Fórum 2016 em São Paulo, cidade onde ele está desde a última sexta-feira. Esse evento é promovido pela Sociedade Rural Brasileira e é o maior evento do agronegócio mundial. Ele começa hoje e termina amanhã. As redes sociais já repercutem a participação do presidente Michel Temer no evento. O evento tem o tema agropecuária do amanhã, fazer mais com menos, e nele cientistas, pesquisadores, formuladores de políticas públicas, produtores, fornecedores de insumo vão debater outros temas relacionados ao agronegócio, como por exemplo, biotecnologia, segurança alimentar, gestão, comércio e imagem do produtor. Além do presidente Michel Temer, participam da abertura do evento os ministros da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, e de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Durante a abertura do evento, 46 associações ligadas ao agronegócio entregaram ao presidente Michel Temer um manifesto de apoio ao governo. O presidente disse que esse manifesto é importante para o governo e disse também que contar com o apoio do legislativo é muito importante. Ele citou, por exemplo, a questão da DRU, a desvinculação das receitas da União, que faz com que o governo possa remanejar aí 30% do orçamento. O presidente deve retornar à Brasília ainda hoje e tem uma reunião às 15 horas com o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, aqui no Palácio do Planalto. Daniele? Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar novamente. De janeiro a junho, a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve saldo positivo. Foi o maior para um primeiro semestre desde o início da série histórica, há 28 anos. Um recorde para o período. O saldo positivo da balança comercial de US$ 23,6 bilhões entre janeiro e junho deste ano é o maior para o primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1989. O valor é cerca de 10 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando o saldo positivo foi de US$ 2,2 bilhões. Em junho, o saldo comercial foi de quase US$ 4 bilhões. Entre os produtos que impulsionaram a balança comercial neste primeiro semestre estão a soja e os automóveis. O superávit da balança comercial recorde de US$ 24 bilhões é um bom resultado. Ele ajuda no reequilíbrio das contas externas do Brasil. No mês de maio tivemos até um superávit em transações correntes. E a conta da balança comercial é a principal conta que contribui para essa melhora do ambiente externo do Brasil. O governo acredita que a oscilação no preço do dólar não vai afetar a balança comercial neste ano. Isso porque grande parte dos contratos com compradores estrangeiros já foram fechados. A estimativa do governo é que a balança comercial brasileira feche o ano com superávit entre US$ 45 e US$ 50 bilhões. Nas importações houve redução em todos os setores. No entanto, o feijão, que teve alta nos preços devido a pouca oferta, registrou aumento nas importações da Argentina. Foram 64 mil toneladas neste semestre, 117% a mais do que o registrado no mesmo período de 2015. Celebrar um dos mais importantes símbolos nacionais e despertar o patriotismo em crianças e adultos. Estas são algumas das propostas de uma cerimônia que marcou a manhã de domingo aqui em Brasília. Uma tradição que a repórter Natália Melo mostra pra gente qual é. Manhã de domingo com céu azul em Brasília. Belo dia para um passeio em família. E quem foi dar uma voltinha na Praça dos Três Poderes, pôde assistir uma cerimônia que celebra um dos mais importantes símbolos nacionais. Quando eu era pequeno eu vim com o colégio, gostei do evento e decidi repetir. Realmente emocionante. Era isso que eu esperava, né? Minha expectativa era essa. Ver um evento tão bacana para as crianças, foi tudo de bom. O que o turista tanto elogia é a cerimônia da troca da bandeira. Banda Desfile E salva de 21 tiros de canhão fazem parte da festa. A troca da bandeira é feita no primeiro domingo de cada mês e serve para estimular o patriotismo. Desta vez a cerimônia foi conduzida pela Força Aérea. Já se tornou um ponto até de atração turística, essa troca da bandeira que é realizada todo mês. E cada mês é responsabilidade de uma Força Armada e do governo do Distrito Federal, através da Polícia Militar. Para nós da Força Aérea e acho que para a população em geral é um momento bastante significativo, onde nós podemos demonstrar o nosso patriotismo com um símbolo maior nosso, que é a bandeira nacional. Na cerimônia, a bandeira que passou os últimos 30 dias na ponta do mastro da Praça dos Três Poderes é substituída por uma nova. A 100 metros do chão e com 280 metros quadrados, ela pode ser vista de diversos pontos da capital federal. Eduarda, de 9 anos, foi com os amigos da escola acompanhar esta tradição e aprendeu que a bandeira tem tudo a ver com o nosso país. O verde significa a natureza, e o amarelo significa o ouro, e o azul significa o céu e a água, e o branco significa a paz. Eu achei legal e muito bonita. A partir desta quarta-feira, os planos de saúde serão obrigados a cobrir os testes para diagnosticar a infecção pelo vírus da Zika. A determinação é da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os exames deverão ser assegurados para gestantes, bebês, filhos de mães com diagnóstico de infecção pelo vírus e recém-nascidos com malformação congênita causada pelo Zika. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.